José Miguel Leonardo, CEO da Rante Estado de Portugal. Pessoas e tecnologia. O humano e a máquina juntos. Ambos, mas com muito ênfase nos soft skills. Definitivamente, escassez do talento ajustado às necessidades de hoje. Novas competências em profissões que terão também elas que ser novas. Assustadoramente promissor. Fantástico o mundo que temos pela frente. Vamos construir o futuro juntos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho